O programa a seguir tem classificação indicativa livre. A ficção tem estampado algumas vezes ao ano no cinema super-heróis conhecidos. A fama e esse nome super-herói é por conta das suas qualidades e habilidades. O Capitão América, por exemplo, é conhecido por seus reflexos acima da média, a sua força descomunal, além de agilidade e resistência. Bom, mas essas características são parecidas com as dos seres humanos normais, tirando o fato de que são levadas ao extremo. E quem disse que não existem super-humanos na vida real? É sobre isso que o Em Tese fala hoje. A busca pelo corpo perfeito, o rendimento acima da média ou aprimoramentos fisiológicos estão longe de ser um desejo só dos super-heróis das telas de cinema. E as tecnologias, de certa forma, têm ajudado com essas mudanças. E aí a utopia se torna realidade, principalmente no caso de uma classe específica, a dos esportistas e atletas. Essa é a discussão da dissertação da Cauane Correia, no mestrado em Educação Física, conversa aqui com a gente hoje, além do professor Marcelo Moraes e Silva. Sejam muito bem-vindos ao Em Tese. Obrigada. Para a gente começar a nossa conversa, Cauane, qual foi o seu problema de pesquisa? O que você queria responder com a sua pesquisa? Bom, basicamente a gente tentou responder como se daria, no caso, essa aproximação entre a ficção, nas histórias em quadrinhos, mais a questão do cinema, e como ela se materializaria no mundo real. Então, e a aproximação que a gente conseguiu dar foi com as atletas, que também é, no caso, a minha pesquisa. Então, as atletas de alto rendimento com o super-herói. Então, basicamente, a gente quis responder quais seriam as aproximações. Perfeito. E existe algum motivo especial para você ter escolhido os super-heróis, os quadrinhos? O motivo é que, basicamente, eu sou uma fã dos super-heróis. Não tanto dos quadrinhos, mas mais o cinema, que é essa questão do universo cinematográfico Marvel, que deu um boom nessa questão do cinema, e cresceu o gênero de super-aventura, de super-herói. Então, desde os primeiros, lá do primeiro Homem de Ferro, que foi o início do universo, eu já acompanho. E gosto muito dessa questão. Daí veio a ideia, junto com o professor Marcelo, de a gente fazer uma pesquisa sobre isso, e aproximar os atletas. Bom, a Kawane cita uma nova lógica tecnológica, além de uma relação singular com o corpo. Que contexto é esse que a gente vive hoje? A gente vive num contexto onde existem várias concepções sobre o corpo. O trabalho da Kawane, a gente trabalha especificamente com uma. Um antropólogo muito famoso, francês, chamado David Libreton, escreve um livro clássico, no começo dos anos 90, que se chama Deus ao Corpo. Onde ele vai mostrando que todos os avanços tecnológicos vão diminuindo a condição corpórea na sociedade contemporânea. Porém, o trabalho da Kawane vai no sentido... O David Libreton também trata isso, mas o trabalho da Kawane acaba levantando para um outro elemento, que é a materialização total deste corpo. O que seria essa materialização total deste corpo? É no corpo que se materializa todas essas questões do sobre-humano. No caso, o que a gente tentou na dissertação dela é aproximar toda essa imbricação entre corpo e tecnologia que a gente via numa utopia ficcional, na história em quadrinho ou no cinema, com o que acontece no esporte de alto rendimento, onde eu há alguns anos já venho trabalhando com isso, que eu visualizo de forma bem clara que esses super-heróis já existem no campo esportivo. Tudo como um termo, uma palavra que ela usava muito na dissertação dela, guardadas devidas... Proporções. Então, a gente trabalha bastante com esse elemento da materialização corpórea. Enquanto em outras dimensões da vida se tem o esgotamento do corpo, vejo jovens hoje que jogam videogame a noite inteira, o corpo atrapalha. Por que o corpo atrapalha? Eles querem... Ele cansa, ele tem que dormir, ele tem que comer, ele tem que ir ao banheiro, então o corpo é um estorvo. Essa é a obsolência do corpo. Em contrapartida, vem o outro lado, que é a materialização do corpo, que o esporte de alto rendimento e esses super-heróis materializam muito bem. Então a gente quis trabalhar com essa dimensão na dissertação dela. A dimensão mais do triunfo do corpo, né? Que hoje em dia tem toda essa noção de que o corpo está ficando obsoleto, que o corpo vai ser deixado de lado, e na nossa pesquisa a gente tentou seguir para o caminho de que tem um triunfo do corpo, que o corpo vai ser mais usado do que imagina, né? Então o que é mais que essa questão do esporte. Que é utilizar justamente essas tecnologias para potencializar todas as... E a gente nota que tem um marco muito interessante, você pega a ficção científica, e eu falo que o primeiro grande exemplo, e a gente consegue a ficção científica, de um modo geral, pode ser literatura, história em quadrinhos, cinema, ou qualquer outra... nem sei se o termo correto de dizer esse, ou qualquer outra mídia sobre, ele repercute muito bem o ideário tecnológico de um período. Se a gente pega, por exemplo, o primeiro grande personagem de ficção científica com a discussão do corpo, que é o Frankenstein, o monstro do Dr. Frankenstein, que a Mary Sheldon cria no século XIX, no maravilhoso livro, ele tinha um modelo de ciência e um modelo tecnológico muito específico do século XIX. O monstro Frankenstein, eu sempre falo em aula, ele é um monstro anatomofisiológico, porque ele é uma junção de partes, onde se produz aquela figura monstruosa, mas extremamente sobre-humana e extremamente forte. E se a gente for ver as mudanças que vão ocorrendo, no campo da tecnologia, guardadas devido às proporções, são as mesmas que ocorrem no campo da pesquisa científica e também, isso a gente detecta na pesquisa, e também no campo esportivo. Onde hoje a gente vê atletas não mais anatomofisiológicos, como no início, e sim atletas onde a tecnologia genética é o que reina, via de doping genético, via de uma série de outros elementos, e que se for comparar com as histórias em quadrinhos e com o cinema, essas tecnologias são muito... Não, são essas tecnologias. As mudanças tecnológicas vão acontecendo e vão afetando nos superpoderes desses personagens. Isso também faz com que o esporte, o cotidiano, mas principalmente o esporte, que é o nosso sistema central, tenha que se reinventar também. Se a gente está falando de novas possibilidades possibilidades de doping, a gente tem que pensar também em novas formas de coibir isso. Então, é toda uma questão de evolução conjunta. E essa questão de coibir a UADA, que é a agência anti-doping, já proibiu o doping genético desde 2003. Além de 2003 e 2004, que eles financiaram justamente uma pesquisa que provou que é realmente possível que o atleta se beneficie do doping genético. apesar de ser já um pouco o quanto difícil você conseguir identificar que esse atleta está usando já porque é uma mudança fisiológica. Então, já para não ter problema, eles já proibiram desde 2003 já. Essa questão do doping genético. Maravilha. Bom, e além desse exemplo do doping genético, a gente traz outros dois que têm relação aí com a tecnologia, com o esporte e com o cotidiano. Dá só uma olhada. Pensando em uma Olimpíada que envolvesse uma maior aproximação entre humanos e máquinas, o professor Robert Rinne, da Escola Politécnica Federal de Zurique, na Suíça, criou a CyBatlon em 2016. A ideia é que os competidores do mundo inteiro possam utilizar dispositivos biônicos, exoesqueletos que o ajudam a andar, ou até mesmo cadeiras de rodas elétricas para suprir dificuldades físicas com o auxílio da tecnologia. Os participantes precisam realizar atividades do cotidiano, como subir escadas ou preparar alimentos. O evento é uma forma de estimular a comunicação entre quem faz e quem cria esses componentes tecnológicos, com o objetivo comum de melhorar a eficiência dos inventos e incorporá-los no uso diário. O outro exemplo mostra como a tecnologia pode auxiliar na obtenção de melhores resultados no esporte. A Nike confeccionou um macacão para a tenista Serena Williams com o objetivo de melhorar a circulação da atleta. Serena teve coágulos sanguíneos em decorrência do parto de sua filha no ano passado. Mas a tenista foi alvo de polêmicas e o traje foi proibido. Então, eu gostaria que vocês comentassem um pouco sobre essa ideia de limiar do corpo, essa barreira da organicidade que a Cauane fala no trabalho. Será que nós realmente temos que rever os parâmetros desses conceitos? Eles estão mudando por conta aí das tecnologias? Como é que é esse contexto, esse cenário? Essa questão do limiar do corpo, da organicidade com a junção com a tecnologia, já vem sendo discutida há bastante tempo já com a dona Haraway, que fala sobre a ciborgização do corpo, o ser ciborgue, que é a primeira intelectual, no caso, que comenta sobre sobre essa questão da tecnologia imbricada com o orgânico. E, além do mais, alguns outros autores também apontam que essa ciborgização do corpo não é só pela tecnologia de você acoplar partes mecânicas, mas sim de toda uma outra tecnologia na questão de você conseguir modelar o corpo, que são as academias ginásticas, as próprias cirurgias plásticas, os anabolizantes, tudo que é essa questão que os intelectuais já apontam que é uma ciborgização do corpo. Bom, aqui tem um elemento fundamental onde eu trilho um pouco, que eu saio um pouco do discurso mais politicamente correto que tem essa discussão. Porque existem dois grandes movimentos, que são os tecnofóbicos e os que amam a tecnologia. Eu falo que eu tento fazer uma leitura mais axiológica dessa questão em não dizer se isso é bom ou se isso é ruim, porque senão a gente fala que o esporte puro seria o esporte do barão de cobertão do século XIX. E o que a Kaoni chama atenção é exatamente, é bem importante, porque a gente tem que notar o contexto do uso da tecnologia em todos os contextos de vida. uma cirurgia de correção de vista, utilização de marca-passo, óculos e uma série de outras. A tecnologia está presente na vida. E eu sempre faço uma discussão em sala de aula, com os alunos na graduação e na pós-graduação, mas essa discussão, sobretudo, na graduação, é... Nós somos humanos? Até que ponto somos humanos? Já não somos máquinas, como colocado. Então, acho que essa é a discussão central. A tecnologia está presente nas nossas vidas, ela já interfere em questões como alimentação. As crianças hoje são maiores que as crianças do meu tempo e que nós éramos maiores por uma conta de produtos que se tem nesse cenário. Então, será que somos humanos? Eu acho que é uma questão... É fundamental. E o campo esportivo, ele é somente reflexo disso. E, às vezes, tem um certo puritanismo dentro do esporte, onde o esporte ideal é o esporte sem tecnologia. E a gente chega à conclusão que hoje o esporte, ele é impossível de acontecer sem a tecnologia. Então, Wani, que possibilidades essas tecnologias têm aberto aí para o esporte? Falando aí de uma relação positiva com elas. Então, a gente separou três momentos, né? E dividiu em três personagens essa questão dessa materialização na realidade. Que a primeira seria o Capitão América, como a gente já falou aqui, na questão do dope genético, porque no filme mesmo mostra que ele foi modificado geneticamente, que aquele soro do super soldado mudou as células dele. E, daí, em seguida, ele foi bombardeado com os raios gama que fez acelerar essa mudança. Então, a gente conseguiu observar que essa questão pode ser vista em alguns elementos que já estão sendo usados, mas na forma sintética, né? Não na forma da manipulação genética, que seria o IPO, que é uma substância bastante conhecida dos atletas de endurance, que na forma genética ela mudaria a célula que... que é dos glóbulos vermelhos, né? A célula que sintetizaria os glóbulos vermelhos. Então, você duplicaria esse gene e, daí, ele produziria mais glóbulos vermelhos, o que possibilitaria o maior transporte de oxigênio. Então, daria mais resistência e mais fôlego, no caso, né? Para o atleta de provas de longa duração. E, daí, essa questão já está sendo usada sinteticamente, né? Como a gente já viu o caso do Lance Armstrong, que ele admitiu o uso do doping e dessa substância chamada IPO, que, no caso, é a eritropoetina, é o gene que modifica. E, também, dá para ver no segundo filme do Capitão América, bem no começo, o uso, né? Dessa substância, que, quando ele está fazendo sua corrida matinal ali em volta de uma praça e ele começa a correr e passa várias vezes por um homem dele. Ele fala direita, direita. Daí, chega um momento... Mas esse homem é o... É, esse homem depois se tornaria o Falcão, que já é uma pessoa que já é um pouco acima da média. Então, ele deu várias voltas, assim, e... Muito mais resistente. Muito mais resistente. E, daí, no final, o Falcão já estava esgotado e ele estava ali... Correndo tranquilamente. Estava tranquilo. Daí, já é um... Um indício do uso dessa substância. A gente vai falar um pouquinho mais sobre esses personagens daqui a pouquinho. O programa de hoje fala sobre os super-heróis no esporte. A utopia deles saindo das telas e indo aí direto para pistas de corrida, piscinas, estádios e outros lugares onde o esporte está presente. O Em Tese volta já! Estamos de volta com o Em Tese de hoje. A conversa é com os super-pesquisadores Cauane Correia, mestre em Educação Física, e o professor e orientador dela, Marcelo Moraes e Silva. Continuando aqui a nossa conversa, então você falou um pouquinho do Capitão América no primeiro bloco, tem outros dois personagens que você usou para fazer essas comparações. Quem são eles? Aliás, por que você escolheu esses personagens especificamente? Então, como já falado do Capitão América, o segundo personagem que a gente traz é o Buck Barnes, o Soldado Invernal, que no segundo e terceiro filme da franquia do Capitão América a história dele é bastante esmiuçada. E nesse personagem nós aproximamos o atleta amputado, os para-atletas que também têm o uso da tecnologia imbricada nos seus corpos. Então, que é a questão do braço dele, que ele também foi submetido a um soro de super-soldado similar ao do Capitão América, que já lhe conferiu uma resistência maior, já uma força sobre-humana e velocidade, agilidade e tudo mais, além de ele ter recebido um braço biônico também, que o braço dele congelou na neve, tiveram que amputar e colocaram um outro braço tecnológico. E a gente, na pesquisa, a gente aproxima com os atletas amputados das Paralimpíadas e daí também a gente descobriu algumas reportagens de que na Olimpíada de 2012, na Paralimpíada, no caso, teve um atleta do salto em distância que atingiu uma marca de 4,10 metros, se não me engano, e o que daria o ouro para ele na Olimpíada regular, na Olimpíada Comum em Pequim e na própria Olimpíada de 2012. Então, a gente traz essa discussão de que será que esse atleta que tem uma deficiência e acoplado à tecnologia ele não consegue superar os atletas que têm as pernas biológicas, além de algumas outras pesquisas também que apontam que os atletas biamputados, que têm as duas pernas mecânicas, eles têm uma reserva de energia maior do que os atletas que possuem as pernas biológicas. Então, daí a gente levanta essa questão, porque ainda não existe, não tem como comprovar, a gente ainda não sabe, o avanço da tecnologia também está aí, a gente ainda não sabe se esses atletas já são superiores aos atletas biológicos ou se um dia vão chegar a ser melhores. Aí tem um campo muito controverso, a gente viveu nas Olimpíadas de Londres, o primeiro caso com o atleta sul-africano, Oscar Pistorius, onde ele conseguiu na corte abrital do esporte o direito de participar dos Jogos Olímpicos, inclusive ele chega a umas quartas de final, uma semifinal olímpica, algo muito grande, ele ficou entre os oito maiores corredores de 400 metros do mundo, e isso gerou um debate muito grande. Para o Rio também teve o debate do atleta do solto em distância, o alemão, onde ele, pela primeira vez, teria condição de disputar uma medalha olímpica no naipe considerado normal. Então tem toda uma série de debates sobre isso, e há casos inversos de atletas chineses, principalmente, onde eles são atletas normais e eles fazem amputação de forma exatamente isso, voluntária, para poder participar em serem grandes atletas dos Jogos Paralímpicos. Então, eu noto, na verdade, que a tendência de uma convergência, hipotetizando, a tendência de convergência entre os esportes por conta da tecnologia, é muito grande. Porque a tecnologia está tão presente nos Jogos Olímpicos normais quanto nos Jogos Paralímpicos. E daqui a pouco essas tecnologias vão evoluir tanto que a gente não vai detectar mais o que é orgânico ou não. Esse é o caminho apontado. Do futuro. Tanto pela questão do gene, quanto pela questão das próteses, que cada vez mais vão se tornar mais orgânicas. A ponto do clássico filme de 1984, o Blade Runner. Onde a máquina não sabe se é humana e nem humano sabe se não é máquina. Eu acho que esse é o... Será. Talvez uma das nossas perguntas. Talvez o caminho. Kawani, como que se deu essa comparação na prática, na tua pesquisa, entre os super-heróis e a realidade do esporte? Você utilizou que tipo de fontes para fazer essa pesquisa? Basicamente, minhas fontes foram reportagens de sites, de G1, Globo Esporte e documentários sobre alguns atletas também, que também estão disponíveis na internet. Então, basicamente, as minhas fontes foram os filmes do Capitão América e a série Agente Carter, que também conta a história um pouco do Capitão América. e as fontes comparativas foram reportagens, trabalhos acadêmicos também e documentários sobre esses atletas. E aí, para falar desses três personagens, né? Isso. E para tirar, então, alguma dúvida sobre as habilidades desses personagens, a repórter Larissa Abraão preparou um resumo sobre eles. Primeiro Vingador, o Capitão América surgiu nos anos 40, durante a Segunda Guerra Mundial. E Steve Rogers recebeu um super soro que garantiu habilidades de um ser humano quase perfeito, como força, resistência, agilidade e reflexos apurados. O escudo que o Capitão carrega é quase indestrutível e utilizado nas lutas para defesa e ataque contra os inimigos, funcionando como um bumerangue nas lutas. O Falcão também é amigo e parceiro de batalha do Capitão América. Sam Wilson, o nome do Falcão, tem como principal habilidade de um voo, possibilitado por asas que inicialmente eram recarregáveis com energia solar e depois feitas de fibra de vibranium, um presente do próprio Pantera Negra. Buck Barnes, ou Soldado Infernal, surgiu nas histórias da Marvel como parceiro do Capitão América nas missões do Capitão. Buck perde o braço em um acidente e recebe uma prótese biônica nos russos, adquirindo habilidades semelhantes às do Capitão. O braço biônico aumentou a força de Buck e ainda é capaz de disparar descargas elétricas. Bom, e faltou a gente falar de um desses personagens, o Falcão. Como é que ele se aproxima dos atletas mundanos? Então, o Falcão provavelmente seja o personagem que mais se aproxima do mundo, da realidade dos atletas. Porque ele é um super-herói que ele não tem super-poderes e ele não tem nenhuma modificação diretamente do corpo. Não tem nada que mude a morfologia dele. O super-poder que ele tem na verdade é voar. E ele conseguiu esse super-poder através de um traje. Que ele conseguiu no que é um um projeto do exército chamado Exo-7 Falcão que conferiu esse traje para ele que são asas. Basicamente são asas que permitem ele voar. E além de ele ter já treinamento do exército que faz com que ele já tenha uma resistência um pouco maior de que ele consiga ter uma luta corpo a corpo mais eficiente e também maneja com armas. Então voltando para o esporte essa questão pode ser muito bem observada na questão das vestimentas mesmo dos atletas. Não só dos atletas de alto rendimento mas também os atletas do cotidiano que seria no caso os tênis as roupas mesmo calças camisetas que facilitam a troca de calor com o meio as próprias pistas de atletismo já estão sendo projetadas para dar uma impulsão maior na questão e daí também teve um emblemático um tempo atrás foi as roupas os trajes no caso de natação que foram roupas baseadas em pele de tubarão que cobriam o corpo inteiro do atleta e diminuíam o atrito com a água e faziam com que eles tivessem uma performance maior e melhorassem o tempo em até 3% e daí em pouco tempo 20 recordes mundiais foram quebrados então daí surgiu um debate de será que não está ajudando muito os atletas já está ultrapassando o limite da tecnologia e daí então ele foi proibido esse traje e a melhora foi tão grande que todos esses anos de proibição até hoje só dois atletas conseguiram superar suas marcas que eles tinham feito com o traje então aí já dá para ver bem que realmente essa tecnologia estava ajudando o esporte os atletas professor de que forma que o conceito discutido pela CAUAN bioassese comunica aqui com esse contexto o conceito de bioassese foi formulado por um pesquisador radicado no Brasil professor Francisco Ortega baseado principalmente no conceito de biopolítica de um importante filósofo francês chamado Michel Foucault o bioassese vai mostrar na verdade um novo elemento de vida que rega a nossa sociedade contemporânea onde as tecnologias e todo o controle dessa assese que temos pelo corpo vão ser produzidas em todos os contextos da vida exemplos de bioassese que nós temos uso de cosméticos uso de cirurgias plásticas academias uso de anabolizantes e uma série de outros elementos são novas formas de gerenciamento de vida proporcionados nesse período basicamente nos 20 últimos anos do século do século XX então esse conceito ele se torna muito poderoso para mostrar como estão surgindo novas bioasseses no contexto contemporâneo com elementos principalmente ligados a elementos tecnológicos porque daí a gente pensa tecnologia de uma visão muito restrita o conceito de tecnologia é muito mais amplo que isso a Kaone estava dando o exemplo tem a tecnologia do doping genético tem a tecnologia das próteses tem a tecnologia das roupas das alimentares como tem a tecnologia do próprio treinamento que a gente tem que ver que o processo treinar é uma evolução pesada do corredor a técnica eu estava observando uma estava lendo uma reportagem sobre a última a última corrida a última maratona o momento de o atleta tomar água fazia diferença fez diferença para ele conseguir aí o novo recorde tem muita coisa envolvida você tocou um exemplo interessante que existe agora os principais corredores de maratona do mundo nível internacional no masculino eles estão vendo para quebrar a barreira do primeiro homem a correr uma maratona abaixo de duas horas estão muito próximos e esses atletas que estão perto desse limiar são todos patrocinados por grandes indústrias esportivas hoje o debate é se quem vai bater o atleta vai ser a Nike ou Adidas não é o atleta ou se é um ou se é a Nike ou Adidas como é que o desenvolvimento aí de novas inclusive essas grandes empresas elas patrocinam toda a questão tecnológica desse atleta não só no material mas todas as pesquisas são eles que patrocinam tudo isso então tem esse elemento isso é um exemplo um grande exemplo da bioassese bom já que o nosso tempo está finalizando vou fazer uma pergunta para vocês dois então será que a gente está já em tempos pós-humanos e de que forma que a gente pode considerar a pesquisa da Cauane nesse contexto quais são as contribuições que ela traz pode responder bom é é uma pergunta complexa mas a gente pode ensaiar algumas algumas questões rapidamente acredito que sim nós vivemos num momento pós é uma defesa pessoal que eu tenho vivemos no conceito pós-humano a nossa vida sem tecnologia não existe eu vejo a questão dos telefones celulares se a gente fica dois minutos longe desse telefone já dá uma coisa já dá uma coisa e a tendência é que daqui a pouco a gente não tenha mais o aparelho seja um chip inserido no nosso corpo então cada vez mais a fronteira está mostrando que a fronteira a fronteira está muito mais contaminada por isso não é à toa que isso repercute na ficção científica claro ficção científica sempre muito à frente avança mas guardadas as devidas proporções a gente consegue aproximar muito bem é muito bem isso e eu acho que a dissertação da Kawane que no meu entendimento é uma boa contribuição nesse sentido aproxima esses universos e mostra que o mundo o mundo ficcional e o mundo real eles não são tão distantes um do outro eles estão mais pertos do que a gente pensa acho que é uma grande contribuição do trabalho dela e essa proximidade é tão grande que nós mesmos não conseguimos responder a pergunta de que se são os super-heróis que influenciam os atletas na questão do ideário mesmo ou se são os atletas que influenciam o ideário dos super-heróis do cinema então a gente ainda não conseguiu delimitar e provavelmente a gente nem vai conseguir saber qual que influencia qual qual que vem primeiro qual que vem depois então é tão imbricada essa questão que a gente não consegue dissociar essa pois é acho que se a gente já chegou perto aí das qualidades do falcão quem sabe daqui a pouco a gente chegue perto do Capitão América bom, então eu gostaria de agradecer a presença de vocês parabenizá-los por essa pesquisa nós que agradecemos nós que agradecemos a oportunidade de estar externalizando aqui a nossa contribuição e que continuem as pesquisas assim, com certeza maravilha muito obrigada pela sua companhia e até a próxima pesquisa tchau Tchau Tchau